Picos e fósseis, as pontes que já mineramos. Tchau, tchau. 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 E foram alteradas, praticamente como uma conversão. Parece ter morrido no impacto. Será que caiu de cima do penhasco? Tenho que continuar seguindo o rastro. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Quanta fumaça. Tchau. 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 É pouco conveniente. 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 Se for verdade, precisamos de confirmação. Um inquérito bem completo, irrefutável, endossado pela salvadora. Beleza, vou continuar. Por que culpar os Karja pelos Prezabravas ajuda o Ovand a obter a concessão? Olhe em volta. Podemos estar no solar, mas minério é só máquinas, ferrugem e cerveja. Afirmar que os Karja soltaram os Prezabravas para intimidar os trabalhadores Osseron a obedecer... Bom, vamos dizer que ninguém aqui se esqueceu das atrocidades do Rei Sol Louco. Mesmo com o Vale funcionando de novo, a Ovand quer criar ressentimento suficiente contra os Karja para convocar uma greve. E se os Osseron se recusarem a trabalhar sem a concessão assinada, vocês não terão opção. Correto. A reconstrução de toda a Ocasia tem que continuar. Como é que você veio parar aqui? Acredite se quiser, eu solicitei esse posto. Supervisionar o Vale inteiro em nome do Rei Sol? Isso era uma honra. É uma honra, digo. Mas o seu trabalho seria muito fácil sem alguém como o Ovand atrapalhando o tempo todo. O Ovand não vai a lugar nenhum. Ele já estava aqui quando eu cheguei. E até mesmo o Servora, fundador de minéria. Eu vou achar algum jeito de viver com ele. Sou obrigado. Preciso ir. É claro. Vou precisar ir mais a Oeste se eu quiser descobrir de onde os Preza Bravas vieram. Outro motivo para a Embaixada acontecer. Ah, você acha que qualquer coisa me derruba? Não fui dar uma volta, é? Eu vou desce e de craque certeza. Que foi primeiro à Paris?